Quais são os principais erros dos empreendedores brasileiros que querem começar nos Estados Unidos? Arrogância. Chegar lá e achar que já domina, porque eles têm uma operação grande no Brasil, e daí você vê uma, sei lá, uma pizzaria grande do Brasil, não vou nem citar nomes. Aí eles chegam lá achando que já domina tudo, pegam o cardápio brasileiro, só traduz para o inglês, os preços só convertem e abrem a pizzaria e está lá. Aí você vê um cara que organicamente era um pizzaiolo, que ele foi crescendo, abriu uma barraquinha, abriu uma pizzaria e está lá com três pizzarias. E ele começou em Orlando com muito mais humildade, digamos assim, e crescendo organicamente, sentindo o produto, o mercado dele, e ele está lá e está crescendo. E aí você vê o cara que chega lá com esse império daqui, que de repente não vai para frente porque já chega lá achando que domina o mercado. Então isso, infelizmente, acaba funcionando contra a pessoa. Tem que americanizar o produto, tem que americanizar a marca, tem que trazer a marca para os valores locais. Eu uso como exemplo uma marca brasileira que eu admiro muito, a Balduco, que eles fizeram isso e hoje eles são queridos pelo mercado americano. E quando você entra nos Estados Unidos, você tem que lembrar que o mercado que você quer atingir é o público americano. Se eu quero vir para o Brasil, eu não vou querer atingir um público daqui, os franceses que moram em São Paulo. Então é... Isso é um bom ponto. Muita marca vai para lá e falando, não, eu vou levar esse produto para os brasileiros que moram aqui. Exato. E aí eu vejo, por exemplo, o brasileiro, uma operação que eu uso até como exemplo, a Oakberry. Se eles forem depender só dos brasileiros que estão lá ou do turista, o turista ele vai para lá, um copo de Oakberry é 20 dólares. Então se você ganha 100 reais, você vai... Eu vou esperar para tomar daqui duas semanas, não sei o desejo de açaí. Então assim, às vezes não faz sentido. Então você tem que fazer esse produto ser 100% voltado para o público americano. E essa adaptação que você disse, quando você fala a marca tem que adaptar para os valores locais, para o estilo local, para o consumidor americano, quais são essas adaptações? Quais são os valores que você percebe como grande varejista lá que mais pegam para o americano? Qual é o estilo da marca, o estilo da loja? Bom, eu acho que o americano, quando a gente fala do varejo, é a experiência, e isso eu vejo desde a parte alimentícia até loja física, é a experiência que ele vai ter e tem que fazer sentido, tem que ter value, tem que ter valor. Você vê, por exemplo, os restaurantes de sucesso nos Estados Unidos, Cheesecake Factory, ele não tenta te dar o mínimo e te cobrar o máximo, ele te dá o máximo e tenta te cobrar o mínimo. Essa é a filosofia que você tem que entrar no mercado americano. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto